Isestema, a princesa do bailão E não passa, tá terrível, nada tem graça Toda vez que toca aquela música, coração desaba Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor, de massa do amor Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor, de massa do amor Sinto saudade e não passa, tá terrível, nada tem graça Toda vez que toca aquela música, coração desaba Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor, de massa do amor Só o seu beijinho doce tem esse sabor De massa do amor, de massa do amor Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu